O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 29 de maio. Vai até 14 de junho, campanha de vacinação contra a paralisia infantil no Rio, que espera imunizar mais de 230 mil crianças. Polícia Rodoviária Federal inicia operação para reduzir número de acidentes nas estradas durante o feriadão de Corpus Christi. Está de volta ao Ponto Cine, em Guadalupe, com a exibição de filmes nacionais a preços populares. E feriado vai ter festival de jazz e blues em Rio das Ostras. O Bom Dia Alerj está no ar. Bom dia. Em cerimônia com a presença de amigos, familiares e parlamentares, o corpo do deputado Ottoni de Paula Pai foi velado no plenário do Palácio Tiradentes. O deputado morreu na última segunda-feira em decorrência de um câncer no fígado. A gravidade do estado de saúde de Ottoni de Paula Pai foi revelada durante uma sessão plenária pelo deputado Samuel Malafaia, pegando todos de surpresa. Os parlamentares se conheceram há mais de 50 anos por conta da Igreja Evangélica. Ali no parlamento eu estava um pouco triste e ele sentava sempre ao meu lado. Eu falei, Ottoni, você foi enviado de Deus para estar ao meu lado, para me alegar. O Ottoni trabalhou intensamente para o centenário das Assembleias de Deus. Em todos os ministérios, conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. E também ele trabalhou comigo na nossa frente parlamentar cristã e foi um exemplo de parlamentar e de crente no Senhor Jesus Cristo. Parte para a glória, deixando muita saudade e, acima de tudo, um exemplo de vida a seguirmos. Ottoni de Paula Pai começou a carreira política como vereador em 1988. Após tentar por duas vezes um lugar na alerje, conseguiu se eleger no último pleito com 42 mil votos. O filho mais velho e de mesmo nome, deputado federal Ottoni de Paula, segue os caminhos do pai na vida política. Em meio a um sentimento de dor e de tristeza, um momento também de alegria, por tantas homenagens e palavras de conforto, enaltecendo a vida e a memória de Ottoni de Paula Pai. É um sentimento de alegria e de tristeza. Tristeza por perder meu herói, minha inspiração, meu modelo, em perder o cara que me ensinou tudo o que eu sou, tudo o que eu possuo hoje, principalmente a não colocar o meu caráter no balcão de negócios da vida política. Papai foi o meu referencial, foi o meu modelo em tudo, né? Então essa é a tristeza de saber que nessa vida eu não vou vê-lo mais. Mas a alegria de ter sido filho de um cara tão extraordinário, de um cara tão maravilhoso, de um cara que deixa um legado de alegria, deixa um legado de seriedade, de caráter ilibado. Não é porque é meu pai, mas... Ninguém tem o que falar da moral, da vida, da conduta do meu velho. Nada, 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 nada. E ele sempre dizia uma coisa, meu filho, melhor é o fim do que o começo. Olha como é que você vai terminar. Porque no final, o que vão contar é o seu fim, é o seu final. E esse final que nós vimos aqui hoje é um final honroso para cada um. E foi para ele e principalmente para nós, família. Foi um deputado marcado pelo riso, mas marcado também pela causa da pessoa com deficiência, as bandeiras das pessoas autistas, o primeiro parlamentar a fazer uma audiência pública em homenagem aos doentes raros da história do parlamento. Então, o papai deixou um legado de muito amor. E esse amor ele aprendeu com Jesus Cristo. Ele tem no gabinete dele uma frase que comemora junto com os 100 anos da Assembleia de Deus que ele está promovendo até hoje, que vai acontecer no dia 22, no dia 29 do próximo mês. E eu queria deixar esse versículo para todos. Quando lembrarem do outono de Paula Pai, Meu Pai, Nosso Pai é Felipenses 4.8 Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, foque seus pensamentos nisso. Esse é o desejo de Cristo Jesus. A família de Paula agradece e nós vamos seguir esse legado de amor, de mais justiça, de mais respeito. Pai, obrigado. Diversos parlamentares estiveram na cerimônia ao longo de toda manhã, sempre recordando os momentos de alegria, marca registrada de outono de Paula Pai. Sempre sorridente, carinhoso, afetuoso, agregador, espirituoso, porque conhecer muito da palavra de Deus, então, assim, vai lá, vai lá, deixar muita saudade. É um momento de muita tristeza, mas ao mesmo tempo de conforto que a gente sabe que estava sofrendo, né, em fruto dessa doença e acho que passando a memória da gente aqui, eu estou no meu quinto ano e meio aqui à frente como deputado aqui na Assembleia e já é o terceiro colega que infelizmente a gente está enterrando, mas vai ficar a lembrança de todo aquele sorriso dele, de todo o carinho que ele sempre tratou com a gente ao longo desse ano e meio aqui. Os médicos alertam para os cuidados que devemos ter com os olhos devido às mudanças climáticas que ocorrem durante o outono. A queda da umidade do ar e o aumento da poeira podem causar ressecamento e irritações. O repórter Paulo Vitor Viviani está ao vivo com um oftalmologista que vai dar orientações sobre como devemos proceder nessa época do ano. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É uma estação que é marcada pelo tempo seco, também uma variação de temperatura constante que pode causar algum problema ocular. Hoje quem conversa conosco é o Gustavo Bonfadini, que é oftalmologista. Doutor, quais os principais cuidados que devemos ter com essa mudança de temperatura e esse tempo mais seco? Bom dia. Bom dia. Essa época do ano nós temos como característica o ressecamento do tempo. Ou seja, a gente tem um tempo mais frio. A gente está agora no Rio de Janeiro, então a gente vê que o tempo mudou bastante para a estação carioca aqui, que a gente vê 20 graus de temperatura. Para a gente é muito frio. E também a gente tem um tempo mais ressecado. Então as pessoas sofrem mais. Quem tem, por exemplo, alergias como rinite, sinusite e até mesmo asma sofrem mais com esse período de tempo. E aí a gente tem também as alergias oculares. Os olhos ficam às vezes mais vermelhos, mais irritados, lacrimejando. E além disso, nós temos também um olho seco. Então a síndrome do olho seco, quando o paciente tem, nesse período do ano, a gente percebe mais no consultório médico que eles procuram mais em relação a esse tipo de queixa. Doutor, quem trabalha muito tempo na frente do computador, faz um uso excessivo de telas, assim como smartphones, tablets, tem uma tendência maior a desenvolver algum tipo de problema ocular? Exatamente. Por quê? Quando a gente está na frente de uma tela digital, seja um tablet, um celular ou até mesmo um computador, como você bem disse, as pessoas piscam menos. Quanto, doutor Gustavo? Em torno de seis a oito vezes menos. Então a pessoa, muitas vezes, não tem um quadro de olho seco importante, mas naquele período, ele está no escritório onde tem um ar-condicionado que é mais forte, ele também está muitas horas durante o dia na frente de um computador. Então ele vai ter não só o ressecamento, como uma fadiga ocular, que é muitas horas na frente de uma tela, de um período de perto, sem ter um descanso, com uma visão de longe. Então, você junta tudo isso, o paciente fica com um cansaço visual, um olho vermelho, lacrimejando. E aí a dica aqui é procurar um médico oftalmologista para poder identificar esses fatores que a gente está falando. E quem faz o uso de lente de contato também é preciso ter bastante atenção. Sim, porque a lente de contato, quando não bem adaptada, ela vai causar também um desconforto e muitas vezes uma piora de um quadro já existente de síndrome do olho seco e também alergia ocular. Então, para quem está nos ouvindo e vendo aqui, a ideia é, se você tem um uso de lente de contato e nesse período está muito desconfortável, não consegue usar a lente em todo dia, é interessante procurar o seu médico oftalmologista e discutir isso com ele. Pode ser necessário naquele período utilizar ou voltar a utilizar os óculos ou até mesmo, se for indicado para o caso, por que não indicar uma cirurgia refrativa laser? Com isso, essa pessoa vai ficar livre dos óculos e independente da necessidade de uso de uma lente de contato também. E Vicente, eu estava conversando com o Dr. Gustavo aqui nos bastidores antes da nossa entrada ao vivo e eu tenho a rosácea que causa uma vermelhidão próximo aos olhos. O Dr. estava me explicando que 80% dos casos de rosácea também causam a rosácea ocular, né Dr. Como é que funciona isso? Exato, porque grande parte dos pacientes que tem a rosácea ocular que é uma inflamação subclínica da pele, ou seja, para quem está vendo essa entrevista vai falar assim, tá bom, o que é a rosácea? É quando o paciente tem essa região dos olhos e a região aqui perto da bochecha e do nariz vermelhos. Geralmente, existem fatores de risco que fazem com que essa pessoa fique pior num dia que ela pega sol. Então, estresse também é um outro fator de risco e também o uso de bebidas alcoólicas. E a gente pega, por exemplo, um período de frio, esse paciente com rosácea tem uma piora do quadro de rosácea. A questão toda é, como você bem disse, 80% dos pacientes que têm a rosácea na pele vão ter a rosácea ocular, que é a vermelhidão em volta dos olhos, o ressecamento à síndrome do olho seco e a plefarite, que são uma caspa que o paciente tem na base dos cílios. Isso é facilmente tratado com um médico oftalmologista especialista. Mas para quem tem a rosácea é importante procurar um atendimento oftalmológico porque assim vai saber se ele tem ou não a rosácea ocular que é, sim, um principal fator para o paciente desenvolver uma piora da sua alergia ocular do olho seco. Então, fica aqui a dica para o tratamento. E quais são as principais dicas para manter uma boa saúde ocular? Primeira, procurar o médico oftalmologista e poder entender como está a saúde dos seus olhos. Nesse período do ano a gente recomenda sempre o uso de uma lágrima artificial. ou seja, é um colírio lubrificante que vai fazer com que essa pessoa possa ter um conforto maior durante o período do dia seja no uso do computador ou no dia a dia. Se ele tiver alergias oculares é importante tratar a alergia porque coçar os olhos não é normal. E eu fico muito preocupado porque eu sou especialista em córnea responsável até pelo Banco de Olhos aqui do estado do Rio de Janeiro e a principal causa de transplante de córnea no Brasil é o ceratocone que é uma doença que se dá por conta de coçar os olhos inadvertidamente e esse hábito de coçar pode fazer o aumento do grau e desenvolver essa doença chamada ceratocone. Então fica aqui a dica não coce os seus olhos use lágrimas artificiais nesse período e procure um atendimento com um especialista ou médico oftalmologista. Doutor, obrigado pela participação. Bom dia, aliás sempre destacando a importância de se prevenir e ter os cuidados com a nossa saúde e com a saúde ocular não é diferente, né Vicente? Bom dia, voltamos com você no estúdio. É verdade, PV ótimas dicas do doutor Gustavo muito obrigado aí e agradece ele pela presença aqui no Bom Dia Alérgio. Bom dia pra você ótimo final de semana. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Até o dia 14 de junho a Prefeitura do Rio espera vacinar 237 mil crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite. A campanha de vacinação começou nesta segunda e as doses estão disponíveis em todas as 238 clínicas da família e nos centros municipais de saúde. A vacina oral contra a paralisia infantil também pode ser tomada no Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo que funciona todos os dias e na unidade do Parque Shopping em Campo Grande que também atende de segunda a sexta. A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal começou esta madrugada e vai até o próximo domingo nas principais estradas federais do estado do Rio. Os policiais alertam os motoristas sobre os riscos das manobras irregulares com o objetivo de reduzir o número de acidentes e mortes muitas vezes provocadas por ultrapassagens forçadas em trechos com faixas contínuas sobre pontes e pelo acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal entre janeiro e abril de 2024 ocorreram 113 mil e 360 casos um aumento de 8,76% em relação ao ano anterior. Depois de quatro anos sem exibir filmes O Ponto Cine cinema que mudou a paisagem cultural do subúrbio carioca voltou à programação semanal. Está em exibição até domingo no bairro de Guadalupe na Zona Norte o filme A Festa de Léo de Luciana Bezerra e Gustavo Melo com quatro sessões diárias. O Ponto Cine se tornou ao longo de 18 anos o maior exibidor de filmes brasileiros do país com ingressos a preços populares muito abaixo da média nacional. Além de estar equipada com tecnologia de ponta a sala de 73 lugares conta com acessibilidade total. Nós somos o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o território nacional e do mundo porque fora do Brasil pouco se exibe o filme brasileiro. O nosso trabalho é justamente de alfabetização do olhar e do comportamento. Lá onde nós inauguramos essa sala se dizia que não era possível ter cinema e hoje tem 17 salas de cinema no entorno do Ponto Cine. A gente acredita que cinema é um alimento básico por isso que o nosso mote é arroz feijão e cinema porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. O Rio das Ostras Jazz e Blues vai agitar a Costa do Sol na esferiadão de Corpus Christi. Nos cinco palcos espalhados pela cidade vão se apresentar os guitarristas americanos Kenny Brown e Tommy Castro e o pianista e cantor australiano Locke Doley. Retornam a Rio das Ostras a consagrada banda Spirogyra e o saxofonista americano James Carter. E entre as atrações nacionais a banda Afro Jazz Romero Lubambo Vitor Biglione e Nassi vocalista do grupo Ira à frente da banda Blues Etílicos. E antes de encerrar vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela São José do Bar tempo nublado 24 graus nesse momento nuvens dispersas Itaúva também nublado 24 graus nuvens quebradas Araruama também nublado 23 graus nesse momento Saquarema nublado também com 23 graus Vamos ver agora as imagens aqui do Rio de Janeiro você vê aí imagens da zona norte do Rio aqui na tela o Maracanã a UERJ e aqueles morros ali atrás da zona norte que a gente está acostumado de ver aqui até pouco tempo o sol estava aparecendo ali agora o tempo está completamente nublado nesse momento faz 22 graus a máxima para hoje é de 23 graus à tarde à noite pode garoar para o feriado de Corpus Christi nessa quinta-feira o sol aparece mas entre nuvens essa mesma previsão é para sexta e o tempo só deve melhorar no fim de semana Obrigado pelas imagens beterraba O Bom Dia Alerje termina aqui se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade é só acessar nosso e-mail tvalerje arroba alerje.rj.gov.br Um bom dia para você e um bom feriado O Bom Dia Alerje